Nini E desde então se lembra o seu olhar É só para recordar Que lá no baile não havia outro igual E eu ia para o bar Beber e suspirar Pensar que tanto amor ainda acabava mal Batia o coração Mais forte que a canção E eu dançava Dançava Sentia uma aflição Dizer que sim, que não E eu dançava Dançava E desde então se lembra o seu olhar É só para recordar Os quinze anos e o meu primeiro amor Foi tempo de crescer Foi tempo de aprender Toda a ternura que tem o primeiro amor Foi tempo de crescer Foi tempo de aprender Que a vida passa Que a vida passa Mas um homem se recorda É sempre assim Nini dançava só para mim Lá, 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 É só para recordar os quinze anos e o meu primeiro amor Foi tempo de crescer, foi tempo de aprender Toda a ternura que tem o primeiro amor Foi tempo de crescer, foi tempo de aprender Que a vida passa mas um homem se recorda é sempre assim Nini dançava sobre mim La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... E aí E aí